Oi, bem-vindos ao Karni novamente. O Karni aqui tá com uma mão legal, então vamos equipar. O oponente começa, ele tá de mão brota, né, pra quem jogou dominária lembra o que faz. É um comandante muito forte, tem a ver com cemitério. Vamos lá, primeiro turno eu vou começar com uma waste, jogar a nossa bubble aqui, passar. Segundo turno eu não estouro a bubble, eu jogo isso aqui. Nenhuma das coisas tem ímpeto, entre aspas, né, mas isso aqui é um bicho. Então eu posso até, quem sabe, equipar com isso aqui, se continuar curvando assim. A gente tá com um artefatinho aqui que faz buscar as nossas wastes, tem muita waste nesse deck. Tem isso aqui pra proteger os bichos, então tá legal. Só preciso continuar comprando terreno, viu, deck. Pra você poder me dar terreno, eu vou agradecer. O oponente foi de Sakura, já sacrificou, baixou um terreno. Próximo turno agora, baixou um Farheaven Elf, vai colocar uma floresta virada, não, um básico virado em jogo. Vai passar. Nosso deck não é de infect, talvez o oponente esteja com medo. Warping Whale, ok, isso aqui vai dar problema pra gente, hein. Vamos lá, se ele não interagir com o meu bichinho de infect, a gente consegue atacar com isso aqui, com ele equipado. Vamos lá. Eu precisava muito continuar comprando terreno, viu. Pra chegar no quarto turno com quatro terrenos, rampar e fazer mais alguma coisa. Olha lá, ele acabou gastando o language dele porque estava com medo da nossa espada. O que eu vou fazer agora, eu vou pelo caminho seguro. Aqui eu vou baixar a esfera. Esferinha, que boa, eu vou buscar mais o estes. Eu poderia baixar o mir pra forçar ele a gastar alguma coisa, ou o próximo turno equipar o mir e atacar. Só que isso aqui no longo prazo é melhor, né. Agora não. Ah, não, ele destruiu a espada. Beleza. Isso aqui eu vou dar um de dano nele. Beleza, pode tomar um. E eu tô com isso aqui de mana três, né. Não adianta eu quebrar isso agora que não faz nada. Adianta eu rampar? Adianta. Porque se eu comprar um terreno, já ajuda. Então eu vou passar. Vou passar e rampo no passe. Se ele me obrigar, eu faço alguma coisa com isso aqui também. Ele vai baixar o muldrato, não. Tem cinco manos. Baixou o corsair. Ok. Eu vou rampar. Em resposta. Vou buscar uma waste. E agora eu preciso pensar como é que eu interajo com isso. Tá bom? Vou dar um ok aqui. Isso aqui é um problema, né. Vou pagar duas, sacrificar, colocar duas wastes na mão. Hum. Uma, duas wastes. E provavelmente vou baixar o meu mir, né. Não tem muito a que fazer, não. Já baixei. Não, vou baixar o terreno do turno. Posso baixar isso ou um mir. Isso aqui pode ser interessante pra ajudar a salvar meu carne, né. Ele deve baixar o muldrota logo. O mir não faz muita coisa. Inclusive eu não quero mandar os bichos dele pro cemitério, né. Porque ele pode trazer de volta. Esse bicho aqui principalmente é problemático pra mim. Eu posso até pensar num oblivion sword no próximo turno. Uma cartinha melhor. Então nesse sentido... É, um bicho que eu... Não, nesse sentido eu prefiro a bota mesmo. Vamos baixar a bota e passar. Vamos lá. Vamos tomar mais quatro aqui. É, o oponente tá pensando porque ele tem mana desvirada, né. Ele tem mana desvirada e ele deve fazer alguma coisa. Ih, caramba. Ih, caramba. Ih, caramba. Quatro manas. Bicho, pô. Agora o ferro. O deck dele vai produzir muita vantagem agora. É, vamos lá. Tive a Relicary Tower, comprou carta, baixou mais um. Ele pode baixar mais um terreno se ele quiser. Burgeoning, né. Quando um oponente joga um terreno, ele pode jogar um terreno também. Exploração também. Confidente. Vixi. Tá difícil. Tá difícil. É, vou tomar o quê? Tomei dez de dano em um ataque só. Baixo do terreno. Tá, vou dar um All Isilda aqui. Porque eu não tenho muito como interagir. Ele tá com uma carta sobrando na mão, mas a mesa dele tá bem difícil de... De... É... Vencer. Vamos lá. Oblivion Sower. Que venham quatro terrenos aí pra eu baixar isso aqui e equipar o negócio. Aqui que ele vai me revelar. All Lents. Sim. Nenhum terreno... O que que ele exilou aqui? Nenhum terreno mesmo, olha. Animate Dead, Cyclonic Rift. Bom, pelo menos o Cyclonic Rift foi embora. E vamos passar. Vamos passar. Tá difícil. Tá bem difícil. Ele vai conseguir atacar com isso, né. E no passe, se ele tiver alguma coisa na mão, um bicho, né, ele vai conseguir fazer. É... Tomara que ele tome dez agora do Dark Confident. Vai ser difícil. Nossa, ele tinha um Trag Tusk ainda. Complicadíssimo esse deck aqui. Muito difícil. Comprando mais carta, ó. Voltou a ter três na mão. Sim, sacrificou um terreno. Comprou carta, né. Sacrificou, né. Fat Land. Comprou carta. Nossa. Será que tem algum esquema que eu possa fazer com um artesão quando eu chegar em nove? Mano, não tem nenhum bicho aqui no cemitério. Tem um, né. Tem um Trag Meera aqui. Comprar carta. Eu vou precisar comprar carta. Eu vou voltar pra Carnage, mas acho que ele não vai querer um Carnage. A não ser que ele confie muito na habilidade de deixar a modrota dele aqui. Ah, e agora? E agora, oponente? Nossa, mais um Fat Land. Meu Deus. Criando muita vantagem de carta com o sapo aqui. E eu tô com 18 de vida, né. É difícil. Eu devo tomar agora um 6 de dano. Eu não vou trocar o meu sword. Não vou dar um Champ Block com o meu sword. Ok, selo do Primordial. Isso é bom contra mim. Trag Tusk. Eu vou bloquear o Tusk. Ele vai pôr a fichinha na mesa. O Tusk vai pro cemitério. Ele deve estar pensando o quê? Em reanimar o Tusk com o modrota no outro turno? Será? Ok, esse Gate Wrecked. Isso aqui não ajuda muito, né. Eu não posso ter carta na mão pra usar isso aqui. Baixar a lanterna. Depois, com 4 manas, eu baixo o portal. Se bem que eu acho que ele destrói o portal, viu. Eu imagino. Vamos fazer isso aqui. Meio que tentar forçá-lo a... Não, ele não vai destruir. Não vai cair nessa, né. Vamos lá. 4 manas. Tô descobrindo agora que o oponente é brasileiro. O Lucas também tá assistindo a gente a destruir o portal na hora, né. Tá certo. No passe vai baixar o modrota. Quer ver? Baixa o modrota. No turno dele ele vai baixar de novo. Se ele vai me manter em cheque com isso. Então vai ser difícil. Não dá pra atacar. Vai ser bem difícil. Isso aqui é quando eu casto ele, né. E não quando eu entro em jogo. Senão eu poderia até tentar farmar mais terreno do oponente com o artesão. Isso aqui também não faz muita coisa, né. Ele pode baixar o selo de volta. E é uma 4x4 que não ataca direito. E uma 3x3 também não fazem nada contra a mesa dele. Ele não tem apanhado muito pro confidente. Dois fat lands também. Que coisa. O deck dele tá atinindo. Tá bom pra jogar um competitivo, inclusive. Muito difícil eu voltar dessa posição. Vou precisar do negócio que exila tudo, né. O Perilous Volt. Ele tá baixando o terreno e virando. Vamo lá. O que mais? Mais um selo do primórdio a partir do cemitério. Beleza. O que mais? Tá virando mais terreno ainda. Que coisa. Só lembrando, né. O que esse comandeiro apelão faz? Ele pode jogar uma permanente de cada tipo do cemitério dele. A cada turno, né. Em cada um dos turnos dele. Tudo bem que é só permanente. Mas é suficiente. Se você consegue construir um deck, né. Com uma variedade interessante de permanentes. Com ETBs, inclusive. É um comandante. É um efeito forte, né. O comandante também é forte. Ele é 6-1 no 6-6. Não faz muita coisa, mas consegue ser forte. Eu tô muito relutante em bloquear o slime, né. Porque eu não quero que ele seja capaz de baixar de novo. Vamos lá. Vou baixar o Dinamotran. Ele vai dar o selo do primórdio no Dinamotran. Com certeza. Isso aqui eu posso inular um feitiço. Ou exilar alguma coisa de poder ou resistência 1. Que acho que é o que eu vou fazer, sim, né. Eu vou exilar o Bob dele. Ok. Tô pensando em baixar meu carne. Mas eu acho que não adianta. Ele vai destruir uma coisa agora no passe. Que deve ser o Dinamotran. E deve destruir o carne no turno dele. Então não adianta fazer... Não adianta muita coisa. Mas eu tô zerando minha mão, né. Uma hora isso aqui vai ser útil também. Eu acho que no passe eu vou dar Scry, inclusive. E vou passar. Vou passar. Ele deve destruir isso aqui no passe. É muito difícil lutar contra a vantagem de carta que ele tá produzindo. Vou dar um Scry 1. Resposta dele fazer qualquer coisa. Aqui ele vai destruir o que? Ah, vai destruir a bota. Tudo bem. Destruiu a bota. O que mais ainda no passe? Vai buscar um terreno e pôr na mão. Deve ser um terreno com habilidade também. Porque ele não precisa de mais nada. Oxô. Trouxe o Urborg. Tá bom. Trouxe o Urborg. Meus terrenos são pântanos também. Tem gente que usa o Urborg nos decks incolores. Também. Eu vou ter que usar isso aqui. Pra ver se a gente compra aquele Volt. O Volt exila tudo. Isso é o bom dele. Então essas coisas aqui, assim que eu exilar, elas não vão voltar. Mas ele tá produzindo muita vantagem de cartas. Então mesmo que eu compre o Volt, vai ser difícil conseguir voltar pro jogo. Eu tô com pouca vida. Ele vai reconstruir a mesa dele mais rápido do que eu. Mas a gente tem que tentar. Vamos lá. Não tem nada aqui de interessante também pra trazer com o artesão. Eu poderia dar ímpeto pra ele, mas Aniquilador 2 pra quem tem tanto terreno assim também não é tão interessante. Cinco manos, o que ele vai fazer? Ok. Genesis Wave. Ah, tormei. GG, né? Vou dar GG aqui pra ele. Sem chance o oponente. Valeu. E eu vou ter que perder vida. Não tem jeito. Lose o 3-life. Lose, lose, lose. Já era. Ué? Tem que esperar o negócio resolver ainda. Caramba. Nossa, é muito dano. Não tem nem como. Não tem nem como. Menos 19. GG. Bom, valeu. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.